Antes de iniciar a leitura do Sim ou Não, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça, afasta o fofoque e atraia pessoas boas para a sua vida. Ore todo dia um Pai Nosso ou um Salmo 23. O Tarot do Amor é uma tiragem baseada no Tarot de Marcelo, com o objetivo de explorar as questões sentimentais em todas as suas variações. Entender os sinais do coração é complicado e por isso o Tarot do Amor vai ajudar você a evitar conflitos. Como anda a sua vida amorosa? Está sozinho ou à procura de um amor? Quer namorar ou está afim de ficar? Será que este ano ainda vai encontrar alguém ou até sua alma gêmea? Que tal ver o Tarot pode mostrar sobre a sua vida amorosa? Neste momento, pense no seu questionamento, na sua pergunta. Escolha a carta número 1, a carta número 2 ou a carta número 3. Pense na sua pergunta, no amor, no relacionamento. O que você quer a resposta do universo? E eu vou virar a carta. Se você escolheu a carta número 1, a carta é a temperança. A temperança. Quando a carta temperança aparece, ela simboliza moderação, paciência, harmonia, confiança positiva. Sugere que agora é a hora de observar pacientemente todas as expectativas e seguir o caminho do meio. O julgamento rápido e a resposta com emoção não farão nenhum bem. Atenção! A temperança sugere, no amor, agora é o momento fértil para examinar suas ações, crenças e pontos de vista uns com os outros. Ouvir e tentar entender um ao outro. Isso levará à harmonia e equilíbrio ao relacionamento. Trabalhando juntos, vocês podem resolver os problemas que impedirão o seu relacionamento. Meu senhor e meu senhor de luz, essa carta também é um ótimo lembrete para apreciar as diferenças e opostos um do outro. Combiná-los é o que torna o relacionamento rico e excitante. Para você que está solteiro, a temperança sugere buscar a moderação e equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Quando vocês estiverem em harmonia consigo mesmo, será um momento frutífero para encontrar o amor. Também encoraja ir em frente, se você estiver alguém em vista. Esperança! É, sua aparência lhe dará um ganho saudável de confiança para fazer isso. Meu senhor de luz, a pior coisa que pode acontecer é você ser rejeitado. A vantagem é que você finalmente saberá o que a outra pessoa pode sentir por você. E sim, poderá seguir em frente. Resumindo, acabou o sofrimento, solidão ou seus sós sentimentais. O universo lembrou de você e está colocando no seu caminho amoroso uma pessoa bondosa, legal e amorosa. Talvez não seja a mais bonita ou a mais linda pessoa, mas com certeza tenha harmonia e paz de espírito, honestidade. E principalmente, quer muito amar e ser amado. Se amar é uma somaria simples de dois corações que levam muito, muito amor e carinho, esta hora é sua. Meu ser de luz, a resposta para a sua pergunta é sim. A resposta para a sua pergunta é sim. O seu salmo hoje é o salmo 91. Ore o salmo 91. Ao acordar ou antes de dormir. Meu ser de luz, seja sempre grato por tudo. Pelo seu amor, pelo seu trabalho, pela sua família, pelo seu animalzinho de estimação. Mentalize, fale para você mesmo e escreva aqui abaixo nos comentários. Jesus, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Se você escolheu a carta número 2, a carta é o sol. O sol para uma leitura. Sim ou não no amor. Quando a carta só aparece, a carta indica felicidade, realização, sucesso, alegria. Hoje é um dia de sol para você. Você está irradiando positividade e isso atrairá prazer a todos e tudo que entrar em contato. Aproveite o seu tempo sobre o Zolo Forte e aprecie com confiança. O sol também pede para você olhar o lado positivo das coisas. É um lembrete que tempos difíceis não duram para sempre. Qualquer problema que você esteja enfrentando desaparecerá com o calor dessa carta. Para amor, são muito claros quando saem uma leitura. O sol é felicidade, celebração e realização. Cuidado! Noivados, casamento ou até bebê são frequentemente seguidos quando aparece essa carta. Para aqueles que estão em relacionamento, você florescerá sob a luz do sol. Isso deixará você mais próximo enquanto vivenciam um período de harmonia e felicidade. Se você está solteiro ou solteira. Essa carta indica que você se sentirá despreocupado e desfrutará dos aspectos divertidos de ser solteiro. Sua positividade radiante pode ser irresistível a partir de agora e nas próximas 4 a 8 semanas. Para outras pessoas, você estará irradiando o sol. Até o tipo de romance que você está procurando vai ser mais fácil. Portanto, não se surpreenda se você estiver sozinho e de repente tiver que dizer adeus à vida de solteiro. Resumindo, pode preparar os convites de casamento ou comprar um armário maior para pôr a roupa do seu amor. Agora é para casar ou no mínimo para morar junto. Já uma paquera vai dar sambra ou uma marcha no oficial. De tanto rezar para encontrar o seu amor, ele chegou e está para chegar. Abra seu coração para novas emoções. Seja feliz, meu ser de luz. Atenção! A resposta para a sua pergunta é sim! A resposta para a sua pergunta é sim! E o seu salmo hoje é o salmo 31. Ore ele ao acordar ou antes de dormir. Meu ser de luz, seja sempre grato por tudo. Pelo seu amor, pelo seu trabalho, pela sua família, pelo seu animalzinho de estimação. Mentalize, fale para você mesmo e escreva aqui abaixo nos comentários. Jesus, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Se você escolheu a carta número 3, a carta é o mundo. O mundo, para a leitura de sim ou não, amor, meu ser de luz. Olha, olhem, a carta o mundo simboliza a conclusão, realização ou viagem. Quando a carta de tarot o mundo aparece em uma leitura, simboliza e sinaliza uma sensação de realização, iluminação e apreço pelo mundo. Está vindo em sua direção. Isso reflete que você completou um marco significativo em sua vida e construiu a resiliência para enfrentar os desafios da vida. Você também pode ter uma apreciação crescente por diferentes culturas, fazendo com que você queira abraçar esse planeta multicultural e viajar mais. Ou talvez você encontre uma grande unidade espiritual, plenitude, o que fará você se sentir iluminado. Esta carta, quando sai na leitura de amor e romance, significa que você encontrará um novo estágio em seu relacionamento, pelo qual vocês dois estão ansiosos. Isso pode vir de forma de morar juntos, ter um filho ou apenas ser felizes e comprometidos um com o outro. Se seu parceiro ou parceira compartilha experiências juntos e ficam mais próximos com você, é o momento de subir isso a outro nível. Ouça mais e fale menos. Agora haverá ainda mais unidade e integridade em seu relacionamento. Se você está solteiro ou solteira, agora é um ótimo momento para explorar novos lugares, conhecer novas pessoas. Você superou seus desafios pessoais e atingiu um estágio em que um senso de integridade e autocompreensão, sim, será colocado à mesa. Você notará que isso refletirá positivamente. Como as pessoas ou novos lugares percebem ou recebem você de maneira calorosa. Meu ser de luz, resumindo, o mundo está a seus pés. Você está prestes a encontrar um amor maravilhoso e perfeito ou quase tudo isso. Não fique olhando para baixo, nem fique em casa. Saia, vai dar uma volta. Olhe nos olhos das pessoas. Sorria para a vida, que a vida, ou melhor, seu amor irá sorrir para você. A pessoa está na sua frequência, encontre a frequência e seja feliz. Meu ser de luz, sem dúvida nenhuma, a resposta para a sua pergunta é sim. A resposta para a sua pergunta é sim. Seu salmo hoje é o salmo número 3. Ore ao acordar ou antes de dormir. Meu ser de luz, seja sempre grato por tudo. Pelo seu amor, pelo seu trabalho, pela sua família, pelo seu animalzinho de estimação. Mentalize, fale para você mesmo e escreva aqui abaixo nos comentários. Jesus, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Para, 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 para tudo. Está gostando do vídeo? Deixa o joinha abaixo. Bora comigo, seguir o vídeo. Meu ser de luz, essa leitura de tarô do amor fez sentido para você? Deixa o joinha. Se inscreva no canal que diariamente tem leitura de tarô do amor. Meu ser de luz, deixa nos comentários qual foi a carta que você tirou. Não esqueça que Deus possa abençoar a sua vida amorosa. Ore todos os dias no salmo 23, um pai nosso, antes de dormir ou acordar ou nas duas situações. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Fale para você mesmo. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. Astrologia sim pode te ajudar. Como seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais que especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo. 43-99-64-3321 Astrologia, te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje. 14-99-64-3323 PED où... Cisance correcte public. Não sei o que deve terizen. Aálika on AirGормa Aálika on AirGhmq. OOO! OOO!